Moradores de Macapá recebem mais de duas mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Candidatos selecionados na primeira chamada do ProUni tem até amanhã para comprovar informações nas universidades. E veja também, a partir de agora, berços terão selo de segurança do Inmetro. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Você vai ver como foi a festa da Copa em Brasília. A cidade contou com um esquema especial de segurança com 3.500 profissionais. Na capital, muita gente foi assistir ao jogo de metrô, que recebeu recursos de mais de um bilhão e meio de reais do PAC-2. E o sonho de assistir a um jogo da Copa se transformou em realidade para alunos de escolas que fazem parte do programa Mais Educação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Vitória do Brasil em mais um jogo da Copa do Mundo. 4 a 1 contra Camarões. E desta vez a festa foi em Brasília. E nós vamos agora falar com a repórter Ana Gabriela Salles, que está na área central de Brasília, na Torre de TV, bem pertinho do Estádio Nacional Mané Garrincha. Ana Gabriela, boa noite. Tem muita gente ainda aí atrás comemorando, né? Boa noite. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Ainda mais depois dessa goleada, os quase 70 mil torcedores que lotaram o Estádio Nacional Mané Garrincha já deixam ali a arena muito satisfeitos. Aqui atrás a gente pode ver uma festa verde e amarela, uma banda tocando, enfim, os torcedores muito animados com esse resultado, que coloca a seleção brasileira em primeiro lugar no Grupo A. Bom, e para garantir a tranquilidade durante a festa da Copa, foram investidos quase 2 bilhões de reais em segurança pública. São quase 57 mil militares e 100 mil profissionais do setor atuando em todo o país. Só que em Brasília, durante o jogo de hoje, foram escalados 3.500 homens para a segurança. É o que você confere agora na reportagem de Paulo La Sálvia. Alegria em família. Brasil, Brasil! E com os amigos. Leô, 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 Brasil! Leô, 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 Leô! Nas seis horas antes do jogo e nas duas horas depois da partida. Como esta, existem outras 11 estruturas em todas as cidades do Mundial, além de um centro nacional também em Brasília. A palavra de ordem é integrar o trabalho e compartilhar as imagens. Sabe aquela expressão, sorria, você está sendo filmado? Bem, aqui no centro de comando e controle, isso é mais evidente do que em qualquer outro lugar. São mais de 700 câmeras dentro e fora do Estádio Nacional Mané Garrincha. O que permite uma resposta rápida para qualquer eventualidade. Qualquer situação anormal é de imediato deslocado as forças de segurança para o local. Então, isso é o que eu digo, né? Temos um ganho muito grande nos aspectos de tranquilidade para a população. Saber que nós estamos observando toda a cidade e qualquer problema que ocorra, de imediato deslocamos uma viatura para verificar o que está acontecendo. A operação de segurança para a Copa do Mundo recebeu investimento do governo federal de 1 bilhão e 900 milhões de reais. De uma forma geral, segurança não dá para reclamar de nada. Nota 10. Nota 10 mil. A segurança em todos os estados que eu fui, inclusive São Paulo, Fortaleza, e aqui que eu cheguei agora, eu estou vendo bastante segurança, bem tranquilo, tudo muito bem organizado. O Brasil está de parabéns com a organização da Copa do Mundo. Segurança que vai ficar como legado para a população depois da Copa. O planejamento foi construído conjuntamente, a execução das tarefas vem sendo realizada conjuntamente e a detecção das falhas e eventuais vulnerabilidades também vem sendo realizada conjuntamente. Então, de fato, a integração dos órgãos de segurança é o maior legado para a segurança que a Copa do Mundo deixa para o Brasil. E um serviço público importante que não pode faltar durante uma Copa do Mundo é o transporte. Aqui em Brasília, o mais utilizado deles foi o metrô, que recebeu recursos de 1 bilhão e 600 milhões de reais do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento. O metrô de Brasília foi uma opção de transporte para quem precisou se deslocar das cidades satélites até o plano piloto, onde fica o Estádio Nacional Mané Garrincha. As linhas tiveram operação especial nas quatro horas que antecederam os jogos, com 24 trens funcionando. Desde antes do meio-dia, as camisas amarelas começaram a encher essa estação em Águas Claras, que fica a quase 20 quilômetros da capital. Roberto veio de Macapá só para assistir a seleção brasileira no estádio. O metrô vai nos facilitar, devido à distância, vai nos facilitar levar lá para o plano piloto. Do plano piloto, nós vamos pegar o ônibus até a Arena Mané Garrincha. Os irmãos Isabela e Rafael planejaram todos os detalhes para chegar com tranquilidade ao jogo. A gente mora aqui perto da estação mesmo e a mobilidade lá é muito fácil, é muito fácil a gente ir, além de os estacionamentos serem muito longe, da gente ter medo de pegar muito trânsito, e aí também tem o fato da gente vai tomar uma cervejinha lá no estádio, né? É melhor e também acho que vai ter muita gente para a gente ir cantando e torcendo já, já no clima do futebol. Quem está acostumado a usar o metrô no dia a dia para trabalhar ou estudar, encontrou um clima totalmente diferente nessa segunda-feira. A torcida saiu de casa com a festa preparada e transformou os vagões numa verdadeira concentração. Além de deixar torcedores a dois quilômetros do Estádio Nacional, a linha também foi utilizada para quem foi conferir a FIFA FanFest, evento gratuito com telão e shows na cidade-sede, que no Distrito Federal ficou instalado em Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. O metrô do Distrito Federal está entre os investimentos mais recentes anunciados pelo PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Mais de R$ 1,5 bilhão foram destinados para a aquisição de novos trens, estudos para ampliação da linha, além de outras obras de mobilidade urbana para a região. E nos aeroportos, apesar do grande movimento, os terminais operam com pontualidade. Quem chega para curtir a Copa aqui no Brasil, conta ainda com o apoio de mais de 7 mil voluntários. Uniformizados da cabeça aos pés, assim se apresentam os participantes do Programa Brasil Voluntário do Governo Federal. O objetivo é que, no meio da multidão, eles sejam facilmente identificados por turistas que chegam à cidade-sede da Copa do Mundo. É o caso deste trio, que acaba de desembarcar em Brasília, vindo de Manaus, Amazonas. Tem um número de ônibus? Não, não. É qualquer um desse tipo do aeroporto. Sem remuneração alguma, o que sobra por aqui é boa vontade e o desejo de ajudar. Embora eles não tenham essa remuneração em dinheiro, tem uma compensação, que é a questão de se conhecer muitas pessoas, conversarem com as pessoas, usarem bastante os idiomas, porque os voluntários que trabalham aqui no aeroporto sabem falar inglês, francês ou espanhol ou as três línguas. A estudante universitária Jéssica, moradora de Goiânia, se deslocou até Brasília para ser voluntária do evento. Fluente em inglês e com bom nível de conversação, também em mandarim, espanhol e francês. Jéssica já tem vários casos para contar. Tiveram alguns casos de colombianos também que queriam me dar uma gorjeta pelo trabalho. E eu falava assim, não, é tudo de coração mesmo. Vocês não precisam pagar, esse tipo de trabalho é realmente para quem gosta. Os dois indianos, orientados em inglês, sobre serviços oferecidos no Brasil, aprovaram a ajuda. Desde o início do Mundial, os voluntários trabalham em locais de grande circulação de pessoas, como aeroportos, espaços fanfest e próximas arenas. E eles formam um verdadeiro time. E aqui em um dos pontos mais próximos do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, que os participantes do programa Brasil Voluntário se concentram para passar informações aos turistas que chegam de todas as partes do Brasil e do mundo. Estamos prontos aqui. Já é a terceira nossa participação. Trabalhamos na Fanfest e trabalhamos terça-feira aqui com... no outro jogo que teve no Mané Garrincha e agora Brasil e Camarões. E a partida de hoje entre Brasil e Camarões contou com uma torcida para lá de especial. 24 crianças que fazem parte do projeto Mais Educação foram sorteadas pela FIFA e assistiram o jogo de graça. Em todo o país, 49 mil escolas fazem parte do projeto, que garante atividades no contraturno das aulas. No rosto de cada um, felicidade. Ir para a escola nunca teve um motivo tão bom para esses meninos e meninas como dessa vez. Eles foram buscar os ingressos para assistir o jogo entre Brasil e Camarões, em Brasília. A aula de hoje foi sobre como torcer para a seleção. Para a FIFA! A FIFA distribuiu 48 mil ingressos para as escolas que, como essa, fazem parte do programa Mais Educação do Governo Federal. Aqui foram sorteados 24 alunos. Fiquei feliz. Muita emoção. Foi muito bom. Fiquei muito feliz. Fiquei emocionada. Uma oportunidade única para eles, porque são alunos de baixa renda que jamais teriam condição de comprar um ingresso para assistir o jogo do Brasil. Dois desses torcedores combinaram de se encontrar aqui na casa da diretora para irem juntos até o estádio Mané Garrincha assistir o jogo da seleção brasileira. O Abraão e o Gustavo. E eles contam que estão tão nervosos que não conseguiram nem dormir essa última noite. É verdade, Abraão? Como é que é? Que horas você foi dormir essa noite? Cinco horas da manhã. É mesmo? E não está com sono agora, não? Não, é só grudar o olhinho que você consegue. E você, Gustavo? Não está com sono, não? Que horas você foi dormir? Eu não estou com sono e fui dormir três horas da manhã. É? E você acha que não vai bater um sono lá na hora do jogo, não? Nunca. E a preparação para o jogo é completa. Camisa, chuteira, corneta, tudo pronto. Hora de ir para o jogo. Vambora? Vambora! Acompanhamos os dois alunos até o estádio Mané Garrincha. O que você está sentindo agora? Sei lá, alegria. Está muito alegre? Uhum. Já o Gustavo. É a primeira vez que eu estou indo no estádio, assistir um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Um estádio que foi bem feito, ele ficou bem bonito mesmo. Um grande presente, essa vinda ao estádio, primeira vez em jogo do Brasil. Ao todo, são 900 escolas contempladas com ingressos para a Copa do Mundo. E a FIFA distribuiu ainda 2 mil ingressos para comunidades indígenas. E, Renata, o próximo jogo da seleção brasileira já tem data marcada. Vai ser no próximo sábado, dia 28, contra o Chile, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, a 1 da tarde. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações. Ao vivo, direto do Estádio Nacional Mané Garrincha. Obrigada. Mais cidadania para quem vive nas ruas. Os centros de referência especializados para a população em situação de rua, os centros POP, são locais onde essas pessoas podem ter documentação, se alimentar, receber cuidados médicos e mais, ter acesso a novas oportunidades para mudar de vida. A reportagem é de Priscila Machado. A tarde foi diferente no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua de Brasília, nesta segunda-feira. Os atendidos se reuniram na torcida pelo Brasil. Centros de referência especializados para a população em situação de rua, são locais que servem de apoio para quem mora nas ruas, oferecendo alimentação, lavanderia e banheiros. E também prestam assistência médica e psicológica, além de encaminharem essas pessoas para serviços de assistência social. Nós ofertamos esse serviço especializado para a população de rua, atendimento principalmente com vias a pessoas adquirirem documentação civil, segunda via de documentação, encaminhamentos para a rede assistencial e outras redes, para vinculação a emprego, a cursos profissionalizantes, cadastro único para benefícios do governo federal. Já Ilson, de 35 anos, mesmo no horário do jogo do Brasil, não parou de estudar. Desde que conheceu o Centro Pop, ele retomou os estudos, e agora se prepara para fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Eu quero mudar de vida, quero reconstituir tudo que eu tinha, casa, móveis, um lar, ter algum lugar para descansar, botar a cabeça no travesseiro, reconstruir minha vida digna, e, tipo assim, provar para mim mesmo que eu tenho capacidade de sair do álcool. Seu Raimundo, de 50 anos, além de se preparar para o Enem, faz um curso de inglês na área de turismo, pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e o Emprego, o Pronatec. O trabalho está difícil e tal, e agora com essa idade, né, e com o estudo eu vou conseguir alguma coisa, eu sei que vai ter um resultado, sim. Em todo o país, existem 148 centros como este, que atendem mais de 21 mil pessoas em situação de rua. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é responsável pelo repasse de recursos para a criação dos centros, que já funcionam efetivamente em 131 municípios. Para 2014, vão ser investidos 59 milhões de reais na criação de centros, e a previsão é que o número chegue a 304 unidades em todo o país. com capacidade de atender mais de 30 mil pessoas. Nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou sobre a importância dos centros pop para a inclusão da população de rua. Esses equipamentos têm tido um sucesso muito grande nesta fase de aproximação, que é uma população que muitas vezes foi tão maltratada e tão excluída que sequer se reconhece como um cidadão de direitos. Então, nós estamos nesse processo de aproximação através do Centro Pops para que eles passem também a frequentar um outro ambiente. Aceite ir para um abrigo, aceite ter acesso a outros tipos de oportunidades. Os candidatos selecionados na primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, têm até amanhã para comprovar os dados nas instituições de ensino superior onde foram selecionados. Para ter direito à Bolsa Integral, o estudante precisa comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para a Bolsa Parcial, é preciso ter renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Nesta edição, o ProUni oferece mais de 115 mil bolsas em 22 mil cursos de 943 instituições. Para mais informações, basta acessar o site que aparece aí na sua tela. Aí, a partir de agora, os berços só poderão ser vendidos com o selo do Inmetro. Para fabricantes e importadores, a regra já valia desde dezembro de 2012. Para o comércio, ela passou a valer a partir do último sábado. A obrigatoriedade do selo passou por consulta pública com a participação da sociedade. A medida foi necessária depois que, no fim de 2007, um teste realizado reprovou todos os berços do mercado brasileiro. Mais de 30 mil farmácias em todo o país oferecem remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a Presidenta Dilma Rousseff disse que somente em maio deste ano, quase 6 milhões e meio de pessoas foram beneficiadas. Todos nós sabemos que hipertensão, diabetes e asma são doenças crônicas. Precisam de tratamento diário, contínuo, pelo resto da vida. A pessoa, então, tem de tomar remédio sem interrupção. Muita gente que precisava do remédio não tinha condição de comprá-lo. E aí, comprava uma vez e interrompia o tratamento e, assim, esse tratamento de nada adiantava. A partir do Saúde Não Tem Preço, o remédio é de graça e as pessoas fazem o tratamento de acordo com a recomendação médica, na dose certa, na hora certa. Para ter acesso ao medicamento, basta apresentar a receita médica fornecida tanto por um profissional da rede pública de saúde, quanto particular, além do CPF e de um documento pessoal com foto. E nesta segunda-feira, em Macapá, no Amapá, a Presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 2 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. São casas e apartamentos para atender famílias que vivem em áreas de risco. Um total de 8 mil pessoas beneficiadas. Valdinete realizou o sonho da casa própria e deixou para trás a preocupação com despejos e segurança. Aqui eu quero dizer que eu vou dormir tranquila com meus filhos, né? Já Francinete é cozinheira e artesã. Mora de favor com o irmão em Macapá. E conta que a vida vai mudar completamente com a nova moradia que acaba de conquistar. Eu fico muito feliz de morar no que é meu, na minha própria casa, porque aqui eu vivo na casa dos outros. Às vezes tem um quartinho ali, um quartinho acolá, né? Aí vou ficando assim. As moradias têm dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Aqui os moradores vão pagar entre 25 e 80 reais por mês durante 10 anos. O benefício faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, mais de 2 mil famílias receberam as chaves da casa própria aqui neste conjunto habitacional que vai contar ainda com área de lazer, unidade básica de saúde e uma unidade 24 horas de policiamento comunitário. Vai funcionar com dois policiais para serviços de polícia comunitária e mais um policial na central de monitoramento. E o objetivo, né? Ela vai ser um policiamento exclusivo aqui no conjunto Macapá. O objetivo é dar a assistência para esse conjunto habitacional, a população que habita aqui. O Minha Casa Minha Vida já chegou a 3 milhões e 750 mil casas contratadas em todo o país. Só em Macapá, até o fim do ano, serão beneficiadas 4 mil 366 famílias. Com Minha Casa Minha Vida, nós acabamos com esse apagão habitacional que existia no Brasil. Milhões e milhões de famílias em condições precárias, morando de favor ou pagando prestações que quase não cabiam no bolso. Na oportunidade, a presidenta Dilma anunciou a terceira etapa do programa habitacional. Quem não teve ainda acesso à casa própria pode ficar tranquilo. Nós vamos lançar nacionalmente ou no dia 1 ou no dia 2, nós vamos lançar o Minha Casa Minha Vida e isso vai ser muito importante porque as pessoas, repito, que não tiveram acesso à casa própria vão ter a sua oportunidade. Sediar uma Copa do Mundo pode ser uma boa oportunidade para atrair turistas, mas não só durante o Mundial. Um estudo demonstra que o evento é capaz de continuar trazendo visitantes mesmo depois do campeonato. Em Dia de Jogo do Brasil, os brasileiros são maioria perto dos estádios. Mas os estrangeiros também vieram. O Ministério do Turismo estimava 600 mil turistas de fora do Brasil, mas acredita que a expectativa pode ter sido superada. Aqui, os visitantes de outros países estão aproveitando para conhecer a comida e os ritmos do país e a cidade-sede da Copa. Muitos estão aqui pela primeira vez e avaliam que o Brasil é um bom lugar para visitar. E eles devem continuar chegando. Um estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo mostra que a Copa do Mundo é um evento que dá visibilidade aos países que sediam o Mundial e que esses países continuam recebendo turistas estrangeiros mesmo depois do fim do campeonato. A África do Sul, por exemplo, sede da Copa quatro anos atrás, recebeu no ano passado 13 milhões e meio de turistas de outros países. Quase nove milhões a mais do que em 1994. O turismo brasileiro deve crescer cerca de 10% esse ano e ter um crescimento entre 5% e 10% nos próximos anos. Antigamente a gente voltava para casa e ficava contando das boas experiências que a gente tinha do turismo, né? Agora nesse mundo hiperconectado a gente encontra o momento. Então essas pessoas já compartilharam em suas redes sociais, já divulgaram pela internet, os amigos deles já compartilharam os bons restaurantes que eles visitaram, as festas que eles participaram, as praias bonitas que eles tiveram a oportunidade de visitar. Para confirmar a expectativa, muitos dos que vieram por causa do futebol já planejam voltar e garantem que vão recomendar para os amigos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Você fica com imagens de Brasília, do Estádio Nacional, que hoje foi palco do grande jogo Brasil e Camarões. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A TV do governo federal. E recebeu oヤ Legenda por Sônia Ruberti